Bom, ainda um comentário importante sobre uma coisa que está para acontecer, provavelmente na semana que vem, que é o caso Lula. Vazaram aí nos jornais que, tanto a Lava Jato como a operação publicitária da Rede Globo e de outros órgãos da imprensa, vão preparando um ataque cerrado contra o Lula, em função das delações, da revelação, das delações homologadas da Lava Jato. Ao que tudo indica, vem uma nova fase da campanha contra o PT, contra o governo que foi deposto pelos golpistas e contra o próprio ex-presidente Lula. Acho que nós podemos anotar aí que está agendada uma ofensiva geral. Possivelmente, com base nessa ofensiva, se coloque o problema, que é uma questão pendente da situação política nacional, da própria prisão do ex-presidente. As organizações de luta contra o golpe deveriam já se preparar, como nós já dissemos inúmeras vezes em momentos anteriores, toda vez que existem essas informações, que podem ser boatos, mas que muito bem podem ser verdade, no que diz respeito a coisas problemáticas que vão acontecer, como a prisão do ex-presidente, as organizações operárias democráticas da esquerda, que são contra o golpe, deveriam imediatamente se preparar para combater essa eventualidade. Nós temos que lembrar que, se o ex-presidente da República não foi preso até hoje, é porque existe uma tendência que já se manifestou em várias oportunidades, muito forte, no sentido de contestar, de inclusive impedir a prisão do líder do PT. Só um detalhezinho que mostra que isso muito bem pode ser fato, é que o Sérgio Moro negou o pedido dos advogados do Lula, no sentido de que ele pudesse não depor e participar da missa de sétimo dia da mulher. E o Sérgio Moro negou-se. Tudo bem que essas baixezas são típicas da direita nacional, e do Sérgio Moro em particular, mas indicaria a existência de um determinado cronograma a ser seguido também. Um gesto assim tão desagradável diante de um fato que provocou uma comoção relativamente grande, que foi a morte da mulher do ex-presidente da República. Obrigado.